Fala aí amigos, tudo bem com vocês? Hoje estou eu aqui, meu amigo, Chihara-san e hoje eu vou fazer um treinamento aqui com, vou começar aqui a treinar aqui com a retroescavadeira, não tenho experiência, só um pouquinho e eu vou começar a treinar aqui. Chihara-san vai gravar aqui enquanto eu vou fazendo aqui meus primeiros treinamentos aí. Fala aí, vou lá em. E aí, vou lá? E aí, vou lá. 10 minutos. 10 minutos? Ah. O que foi lá mesmo? Ok, eu vou lá. Oh Ricardo, não se esqueceu. Você esqueceu, Ricardo? A câmera消ou o que? A câmera消ou o que? A câmera消ou o que? Não, 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 não. A câmera消ou o que? Ok. A câmera消ou o que? Falou o que? A câmera消ou o que? Criado... Criado, criado! 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 Curta! Criado, criado! Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? E até 30 minutos. Então é isso aí, amigos. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo e até o próximo. Valeu, tchau.